Música Música O que você disse? Não! Você pode dizer feliz aniversário para mim? Eu disse bem? Por que eu nunca vi você? Cala a boca do meu tribunal! So cute! Bom dia povo lindo, maravilhoso! Hoje é dia de falar dos micos delas, tá? Porque no último vídeo Veio todo mundo share Todo mundo dividiu o que que passou, o que aconteceu E foi meio engraçado, então acho que vocês merecem saber Tá bom? Hoje é sabadão Eu vou tomar café com uma amiga minha Depois eu vou pra academia, vou treinar um pouco de bumbum Ou contando pra vocês o que eu vou lembrando No meio do caminho, enquanto eu dirijo Enquanto eu faço as coisas hoje, tá bom? Então eu vou falar um monte de mico pra vocês Sentirem encorajados a se jogarem E aprenderem mais rápido, tá bom? Não tenham vergonha E vocês vão dar muita risada, porque tá engraçado Então minha amiga, não chega, acho que dá pra contar o primeiro mico O primeiro mico foi da Lu A Lu, ela mora em Chicago A gente ri muito Vocês tá vendo essa caneta aqui, ó? O nome dela, a marca dela é Sharpie Só que todo mundo chama a caneta de Sharpie É igual falar bombril Chamar bombril Sabendo que é palha de aço, sabe? Então ela tava lá no escritório dela trabalhando, né? Com uma caneta dessa aqui na mão Que ela tava fazendo algumas marcações Chegou a colega de trabalho dela e falou assim Ei Lu, você tem um Sharpie pra me emprestar? Falou em inglês pra ela E ela não sabia o que era Sharpie pra ela É um marker, né? Porque também pode ser chamado de marker, highlighter, né? Enfim, Sharpie é a marca Mas todo mundo chama isso de Sharpie Pra emprestar A Lu pegou Ela estava assim segurando o Sharpie, né? Eu vou ter que reproduzir aqui a cena Estava lá com o Sharpie Aí ela Sharpie Aí ela levanta no office e fala Ei gente Gente, a gente aqui no escritório tem Sharpie A gente tem Sharpie Tipo assim Ela tava com o Sharpie na mão, cara Pô, Lu Parabéns Porque você nunca na sua vida vai esquecer Que isso aqui é um Sharpie Parabéns, Lu Você é Parabéns Minha amiga ainda não chegou Ai gente, trocaram a minha cerca Olha que bonitinho lá fora Tá vendo a cerca branquinha? Era de madeira Ficou bonitinho assim, né? Enfim, vou contar o próximo mico Adeus, só não paguei Porque talvez eu aprendi antes Mas teria pago assim, ó Fácil A Lu de Chicago E também da Carol Que mora na Flórida As duas pagaram o mesmo mico Houve essa Fá na sorveteria lá Com o maridão Os amigos americanos É você Toda bonita Quer chegar antes no balcão Já pra pedir o seu sorvete Porque você já sabe o que você vai pedir Ai você chega lá A gente chama Gente, a bola de sorvete A gente chama de scoop Né? Um scoop de sorvete de baunilha Um scoop de sorvete de chocolate Ela vai e me pede BOLA Ela me pede bola em inglês Tipo assim Can I please have some vanilla Can I have some chocolate balls? Não é balls É scoop Scoop Parabéns Carol Nunca mais vai esquecer que a bola de sorvete é scoop É isso ai Se joga gente A gente tomei café com a minha amiga Foi muito bom Tava lembrando de um mico Não é um mico A Carol também me contou Que foi um cara dedetizar o apartamento dela E ai ele perguntou se tinha mais alguma Se tinha alguma queixa, alguma coisa Ela falou assim Ah, tem um pouco de formiga no balcão né Só que a palavra formiga em inglês A gente pronuncia tipo assim Ant Sabe? É mais curto do que a palavra tia Que é ant Então assim, eu acho que é mais que um homophone Que é uma palavra que sounds the same É, o cara fez uma piada com ela Ele falou assim Nossa, o que que as suas tias estão fazendo no balcão? Porque ela falou a palavra ant, formiga né Tem umas formigas no balcão Ai o cara que detetiza a casa falou O que que as suas tias ta fazendo no balcão? Você não gosta das suas tias? Por que que você quer matar as suas tias? Ant É mais curto, eu acho que é mais curto Quando você se refere a formiga E ant Quando você fala da sua tia Mas ai ó, tem que tomar cuidado Fica mais pelo contexto, sabe? Mas eu ainda acho que é um homophone Sounds the same Don't you think? Não sei Agora essa, até essa eu fiquei na dúvida O cara fez uma piada porque ele deve ser engraçado Porque iam me pegar nessa também Eu ia querer matar todas as tias do balcão Eu indo pra academia Lembrei do outro amigo Carol tava na escola Um dos primeiros dias de aula de inglês Ai uma colega sentou do lado dela Começou a conversar com ela Assim ela já ficou toda feliz Tinha alguém conversando com ela Lava de cara né A menina começou a conversar Como é que ela tava aprendendo inglês Carol entendeu que ela Ela era cantora de música lírica Tipo, música clássica Ela achou meio estranho Porque a Luna Ela era asiática né Acho que era japonesa Ou chinesa, enfim Não é muito comum Japonês, chinês Cantar música lírica Ai ela chegou em casa Contou pro marido É óbvio que o marido contou pra ela Amor Amor Ela provavelmente tava falando Como ela aprendeu inglês dela Não foi cantando música lírica Ela aprendeu inglês com letras de música Lyrics Lyrics Significa letras de música gente Cantando música clássica Porque foi assim que aprendeu inglês Cantando música clássica Não, é lyrics Letra de música Nunca mais cê vai esquecer dessa né Carol Cheguei na academia Vou contar mais uma Mas a melhor eu vou deixar por ultima A minha querida amiga Sempre gostou muito Música do Hugo Vou colocar o nome aqui pra vocês verem O nome da música chama-se You can touch this You can touch this Ela sempre achou que a música chamava-se Kentucky Essa foi boa hein Putz Essa foi boa Kentucky É um estado aqui nos Estados Unidos E a música chama-se You can touch this You can touch this Kentucky Duas sobrecoxas de frango gigante Três rice cakes Com bastante cream cheese Eu acho que agora eu preciso malhar Eu vou malhar bumbum Pra todas as comidas Todos os calorias E direto pra lá Certo? Vamos lá Pra terminar meu treino Eu venho aqui com a última Rico das amigas Meu favorito Parabéns meninas Vocês estão arrebentando É assim que você aprende Eu vim chegar na academia Meu treino foi muito muito bom Agora eu vou contar o último Não gosto de falar mico O último aprendizado da minha amiga querida Ela chegou na Home Depot Home Depot é uma loja que vende ferramenta Coisas pra casa Essas coisas De fazer manutenção Ela entrou lá Ela só tava dando uma olhadinha Mas aí chegou o vendedor E falou assim pra ela Hi, how may I help you? Tipo, posso te ajudar? Ela pegou Acho que ela Ela falou bem pouco em inglês Então acho que ela só quis dizer assim Ah, eu só tô dando uma voltinha Mas aí em vez de falar assim I'm just looking around No thank you Ou something like that Ela pegou e disse assim Turn around Com o dedinho, cara Falou pro cara Turn around Mas enfim Tipo, ela pediu pro cara dar uma voltinha Né? E ela só queria Ela só estava dando uma voltinha Nunca mais ela vai esquecer Nunca mais ela vai falar Turn around My favorite My favorite Ela foi pro fundo da loja Ficou com tanta vergonha Não deu voltinha nenhuma, né? Porque não parava de pensar no mico Que ela apagou lá na porta Ela voltou pra ir embora Olhou pro cara Ela até pediu desculpa pra ir Ficar falando pra alguém Turn around Porque a pessoa vai fazer assim, ó Ela vai dar uma voltinha Tá bom Não é o que ela queria dizer Mas é assim que aprende, né, gente? É assim que aprende Tem umas amigas minhas aí na Austrália Passeando Que eu vivo perguntando E aí, como é que tá? Como é que tá? Não tão pagando mico nenhum ainda Meninos Vamos lá Quero ouvir de vocês, hein? Se não paga mico É porque não tá arriscando Se não tá arriscando Não tá aprendendo Não tá confiante Vamos lá, vamos lá Um beijo pra vocês E boa semana Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau